E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos fazer a retrospectiva de 2022, esse ano que pode ser considerado o ano da retomada, o ano que a gente volta ao normal, entre aspas, porque vai que vai mais ou menos, mas enfim, vamos bater um papo sobre como foi o ano de 2022 pro Aftermath. Mas antes disso eu quero te lembrar o seguinte, você pode ajudar a nossa criação de conteúdo via PicPay e participar de quatro sorteios por mês pra colaborar com a nossa criação de conteúdo. Então você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermath e IBGE, tem três planos pra você poder escolher, qualquer um deles já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação que você é apoiador do canal, já te coloco no grupo do WhatsApp exclusivo pra bater papo com a gente e já tá participando dos sorteios. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade, a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A TUROS, que tem três modelos de bolsa iradas pra você poder carregar sua coleção do jeito que você quiser, com a tranquilidade que não vai amassar nada. Todo mês eu sorteio pra um dos apoiadores uma dessas bolsas, pra você poder ter em casa e carregar sua coleção com segurança. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, tem adesivos pra você colar naqueles meeples feios? Teus meeples vai ficar um bonitão com adesivo irado, seu jogo fica muito bonito em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal daquele joinha da confiança. Partiu Retrospectiva 2022. Então, o que a gente pode falar de 2022? É o ano da retomada. É o ano que a gente tentou voltar ao máximo possível do que era antes da pandemia, né? Do que foi 2019. Pelas estatísticas de jogatina, eu joguei muito mais do que em 2020 e 2021. Essa é a nossa retomada. É o ano que a gente volta pros eventos no Rio. Castelo das Peças voltou, se eu não me engano, em fevereiro, ou março, se eu não me engano. Logo depois do meio do ano, o Se Joga Volta e vem bombando, vem lotado todo mundo indo ao evento. Por causa da saudade que a gente estava aqui no Rio, desses dois grandes eventos que pontuam a cultura carioca de jogos de tabuleiro. Então a gente tem essa retomada, essa volta dos eventos. Mas eu não posso negar também que uma das coisas que mais me marcou foi a volta da jogatina semanal na Estante 42, onde eu jogo com a minha fiel. A gente volta pra dentro de uma loja, que a gente tinha voltado a jogar, mas na casa da galera, né? E a gente volta pra dentro da loja. Que pra gente é algo importante da gente sair daqui do nosso ambiente de casa. Vamos sair, vamos pra loja, vamos sair pra lá, vamos encontrar outras pessoas diferentes, comer o que a gente gosta, tomar uma paradinha diferente. O que quando a gente vai pra casa dos outros, quem tá recebendo a gente continua dentro de casa. Então meio que não faz nada diferente do que faria normalmente. Então pra gente foi importante, pra fiel foi importante a gente poder voltar pra nossa loja. Pro nosso encontro semanal na loja que a gente joga toda semana. E aí com essa normalização do encontro da fiel, a gente começa a regularizar a criação de conteúdo. Você volta a jogar os jogos, as editoras mandam, você passa a ter de novo um calendário de jogatina fixo pra poder entregar. E vem o Diversão Offline, que é a cereja do bolo desse ano. Porque a dificuldade é 2020 e 2021 sem Diversão Offline. 2022 é a retomada do evento. O evento que tava crescendo, o evento que tava bombando e que vira uma incógnita. Porque ele tá há dois anos sem acontecer. São dois anos de mercado de jogos de tabuleiro acontecendo. E ninguém sabe como é que vai ser esse retorno do DOF. Se o DOF vai ser maior do que já foi, se vai ser menor. Como que vai ser o Diversão Offline? Ninguém sabe disso. Os ingressos nos esgotam só pro sábado. O domingo continua tendo ingresso livre. E a gente já fica meio tenso. Não sabe como é que vai funcionar. Como é que vai ser a gente, como criador de conteúdo. Parte em direção às editoras e às empresas que estão ligadas ao evento. Pra que a gente consiga patrocínio pra ir cobrir o evento. Não só ir como imprensa, mas que alguém ajude a custear passagem, hospedagem, alimentação. Essas coisas pra gente poder ir trabalhar. E não foi tão bom quanto em 2019. Quem acompanhou o canal sabe que eu falo isso direto. Que em 2019 foi sensacional. A gente conseguiu juntar uma grana. A gente voltou com dinheiro do Diversão Offline. A gente conseguiu ganhar grana. A gente pagou a viagem, pagou a hospedagem, pagou a alimentação. E ainda voltou com dinheiro pra casa. Porque a gente conseguiu fazer bastante ações. E isso foi muito bom. Então eu parto pra cima disso junto com o Kaká. Que a gente sempre se vendeu em parceria. Antigamente o Davi Coelho se vendia junto com a gente também. A gente fazia um pacotão. Só que o Coelho não queria mais conteúdo. Hoje o Coelho tem dois filhos pra tomar conta. Então a gente se vendeu e o Kaká. Só que foi muito complicado pra fechar. A gente fechou só com a conclave. Um pacote com a conclave. Pra criação de conteúdo. E pra divulgação dos produtos deles. No stand deles. E a gente não conseguiu fechar com mais ninguém. Foi bem tenso isso. Foi bem complicado essa conversa com editoras. E até editoras que chegaram pra gente e falaram. Pô, achei a ideia de vocês bacana e tal. Não sei o que. Mas a gente precisou gastar um pouco mais. Pra fazer um stand maior e tal. Enfim. Eu não gosto de falar que isso era desculpa. Tinha uma desculpa. Não, não tinha desculpa. Todos que conversaram com a gente. E que não puderam fazer um tipo de parceria com a criação de conteúdo dentro de versão offline. Tinha algum argumento bacana. Tinha algum argumento plausível. Sacou? Aí você tá mentindo ou não? Você é caô, meu irmão? Isso é de cada um. Mas eu falei, não, beleza, vamos conversando então pra 2023 a gente puder acertar. Então eu espero muito, né? Agora já fazendo uma perspectiva. Que em 2023 a gente consiga vender a participação nos stands. E que a gente consiga minimizar os custos pro universo offline. Porque em 2022, meu amigo, tranquei tudo no peito. Obviamente entrou uma grana da parceria com o Clávio. Mas não foi o suficiente nem pra pagar passagem, nem pra pagar as pedras, nem nada. A gente acabou tirando o próprio bolso. Mas segue o baile. A gente viabilizou. O Doff foi um sucesso. No sábado lotou de versão offline. A gente chega no round de entrada completamente lotado. Era pro Eventim que tinha que entrar. Então as pessoas não estavam acostumadas. A fila ficou muito grande. Teve problema. A gente chegou a ficar uma hora na fila. E foi tenso. Mas quando todo mundo se aconchegou lá dentro, amigo. Diversão offline no sábado lotado. Tem vários vídeos do canal aí falando sobre isso. Mostrando o evento. Mostrando os stands e tal. E no sábado a gente viu que não morreu. Que somou. Que veio mais gente do que veio na versão de 2019. E que o espaço do Doff já não era o suficiente pra tudo aquilo. Meu domingo não ficou tão cheio assim. Mas tinha uma galera, os estantes funcionários e tal. E a gente tira a conclusão de que o Doff já vai pra um lugar maior. Acho que a Fernanda já chegou a conversar sobre isso. Mas vai ter coisas aí bacana no Doff pra versão de 2023. Pra caber melhor a galera. Pra ter um espaço mais à vontade e tal. Enfim. Só sucesso. Vem de versão offline. A cereja no bolo dos eventos de jogos tabuleiro no Brasil. E após a diversão offline. Começa a surgir convites pro Aftermath ir pra outros eventos. Junta apoiador. Junta as galera que é amiga e tal. Não sei o que. Papapá. E surge o Jogaúcha. Que rolou em Ivuti. No Rio Grande do Sul. E o Spa dos Jogos. Que era um sonho de consumo meu de longa data. E jogar no Nordeste. Eu queria ter ido pra Campina Grande. Quero muito ir pro interior do Nordeste. Quero muito conhecer. Só conheço parte do litoral. Ia muito ir pro interior. E quando rola o Spa dos Jogos. Eu falo. Cara. Tem que ir em Maceió. Uma cidade que eu amo. Já dei aula em Maceió. Já passei vários dias em Maceió. Conheço Maragogi. Conheço algumas regiões próximas a Maceió também. Restaurantes. Gosto muito de lá. Me sinto muito bem em Maceió. Então teve esses dois eventos. Que. De maneira. Tipo. Não sei se foi sorte. Não sei o que foi. Eu só sei que. Eles se encaixaram. Cada um no final de semana diferente. Porque se querem os dois juntos. Eu teria que escolher um. Mas um foi no final de semana. O outro foi no outro. A gente fez até o Aftermath na estrada. Que vai virar um material aqui pro canal. A gente tá vendo a empresa. Pra poder fazer o bagulho bonitinho. Pra botar aqui no canal. Que vai ser o Aftermath na estrada. Mas enfim. Eu vou pra Ivoti. A gente fecha essas parcerias. Pra ir pra Ivoti. Eu fui pela Távola Games. Pelo pessoal da Boards & Brothers. Uma galera que tá sempre perto do Aftermath ali. Vamos pra Ivoti. E é sensacional. Uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Com visual diferente. Do que eu tô acostumado. Uma temperatura de ar condicionado ligado. Como se tivesse o ar condicionado ligado o dia inteiro. Foi sensacional. Foram dois dias só. Foi um final de semana. A gente chegou no sábado de manhã. No domingo acabou. Mas foi o suficiente. Pra você conhecer uma galera. Longe do que eu tô. Eu tô evitando de falar isso. Até conversei isso várias vezes. Parar de falar. Eixo Rio São Paulo. Pra ficar reforçando o eixo Rio São Paulo. Então é uma galera. De fora. Do que eu tô acostumado a lidar. Tô acostumado a dividir mesa. Eu entro num ônibus aqui. Daqui a seis horas eu tô em São Paulo. Isso não acontece. Eu indo pro Rio Grande do Sul. Então foi o suficiente pra conhecer uma galera irada. Bater um papo com apoiadores do Aftermath. Que dificilmente eu conheceria. Teria como encontrar com essas pessoas. E de entender muita coisa com relação a board games. Nessas áreas. Nessas áreas mais periféricas dos jogos de tabuleiro. Então foi sensacional. E o tio. Porra. O pai do Ederson. Um churrasqueiro profissional. Foi o cara que fez o almoço de domingo. Só sucesso. Tinha que reclamar. Foi um espetáculo. Conheci Porto Alegre também. Dei uma volta por Porto Alegre. Joguei lá no espaço da Tabula Games. Da Márcia. Foi tudo muito bom. Então o Ivo T marca. Essa primeira viagem do Aftermath. Pra fora. De um evento comercial. E sim pra um evento de jogos. De jogatina. Não tinha editora. Não era pra vender jogo. Era pra simplesmente todo mundo jogar. E se divertir. Então o Jogaúcha. Ele é o primeiro. Ele abre o Aftermath. Ele vai a primeira vez que o Aftermath. O princípio de coisa. É no Jogaúcha. E foi sensacional. Aí o Fabrício sai terça-feira. De Porto Alegre. Chega no Rio. Terça-feira. Tarde. Quarta passa o dia inteiro. Lavando roupa. Porque na quinta. Já tá viajando pra Maceió. E aí a gente passa perrengue. Quem não viu. Tem um vídeo que eu falo com o Fel. Dos perrengues que eu passei na quinta-feira. Indo pra Maceió. Cheguei a Maceió com dor de cabeça. Passando mal. Mas foi espetacular. Um hotel maravilhoso. De frente pra praia. Ali em Cruz das Almas. Em Maceió. Que não é um mainstream. Geralmente o mainstream dele é pajussara. Porque não tem onde. Então eu sei o que. Maceió das Almas é sensacional. Muito Rio de Janeiro. Azundazinho. Cheirinho do mar. Só espetáculo. Um hotel maneiríssimo. E uma puta organização da Tuani. Que é sua equipe. De produção. Só de profissionais. Que não gostam de carros de brinquedo. Mas enfim. Me buscaram no aeroporto. Eu vim no carro dormindo. De dor de cabeça. Porque eu tava com muita dor de cabeça. Cheguei lá. Já tinha uma comidinha. Comi. Dei uma deitada no quarto. Volto pro evento. E é sensacional. A galera. Não dormia. A galera do hotel. Não conseguia entender o que tava acontecendo ali. Porque era 24 horas jogando. Começou na quinta. Aí foi sexta. Sábado e domingo. Foi espetacular. Foi uma experiência. Não só de jogatina. Porque. Se eu sou bem sincero. Sentar pra jogar com a galera. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. É muito bom fazer. No sul. E no nordeste. Porque eu tô falando com pessoas. Que não estão no meu dia a dia. Sacou? Mas o que é maneiro. É como essa interação. Qual é a resolução. Dessa interação. O que. Qual é o resultado que sai. De você jogar com pessoas. É você conhecer novas pessoas. Ter novos amigos. Que talvez eu não estivesse jogando no Rio. Porque o cara. Porra. Fabrício tá aqui toda hora. Então. Às vezes não cria vínculo. Ah. Jogou. Ah. Beleza. Obrigado. Mete o pé e tal. Às vezes não vai com meus cornos. Não gosta de mim. Mas enfim. Quando a gente vai pra um lugar. Onde tem a galera que curte o seu trabalho. Uma galera que tá sempre trocando ideia contigo. Que você. Só conhece virtualmente. Quando você senta pra jogar pessoalmente. É uma outra parada. Você cria uma liga ali. Um bound. Um vínculo com aquelas pessoas. E o bagulho explode. A gente vai pra além. De simplesmente jogar. A gente sai pra jantar. A gente sai pra bater papo. Pra tomar um drinkzinho. Pra dançar. Pra fazer um monte de coisa. Então o spa dos jogos. Ele. Ele potencializa tudo que eu vivi. Em Voti. E traz mais ainda. Pra esse pensamento do relacionamento. Porque em Voti. Muitas pessoas eu já conhecia pessoalmente. Poucos eu conheci lá pela primeira vez. Agora. No spa dos jogos. Só tinha eu. Fel. Jack. Que eu conhecia. Pessoal da turnos. Né. Pessoal da turnos. O resto eu não conhecia ninguém. Todo mundo tava acontecendo algo novo ali. Então era sempre uma experiência nova. De conhecer pessoas. Foi sensacional. Aftermath na estrada. Espero que em 2023. Os eventos voltem a acontecer. Que a gente consiga se acertar. Pra eu ir nesses dois eventos de novo. Eu não gostaria de deixar de ir. Nesses dois eventos. Que cada um aconteça num final de semana diferente. Pra não conflitar. Aí você acha. Que o ano vai acabar. Né. Pô. Beleza. Acabou. Agora é só fazer os eventos ali. Regionais. Né. Castelo das Peças. Se joga. Joga toda semana com seus amigos. Aí surge o Ludopatas. Que é um evento que já tinha ido em 2019. Que é uma parada muito maneira. Que tem como objetivo. Juntar as pessoas. Que durante os eventos normais do ano. Estão trabalhando nele. Eu vi algumas pessoas mandarem assim. Pô. Isso é a maior panelinha. Isso não é panelinha. As pessoas que por exemplo. Trabalharam no Doff. Trabalharam nos stands. Trabalharam nas editoras. Trabalharam cobrindo o evento. As vezes elas não podem jogar o que elas querem. Elas estão jogando pra cobrir o evento. Eu particularmente não faço muito isso. Mas as vezes eu fico muito cansado. Só de rodar o evento. De bater papo com a galera. Não consigo jogar. Então o Ludopatas ele tem esse objetivo. Juntar. Dona de editora. Designer que estava vendendo o jogo. Nos outros eventos. A galera que cria conteúdo. Pra sentar e jogar. E curtir de boa. Só jogar. Não fazer mais nada. Eu botei pouca foto nos stories. Quase não gravei nada lá. Falar mais focado em sentar. Dividir mesa com a galera. Então foi muito bom. Fomos pra Americana. Interior de São Paulo. É a cidade da Paper Games. A gente chega lá. É uma cidade completamente diferente. O interior de São Paulo é muito diferente. Do interior do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É uma outra parada. Então foi uma experiência muito bacana. Ir pra lá. De conhecer a galera. Porra, Ida. Eu fui de ônibus. Encontrei o Paulo do Covil. Na rodoviária. Ficou batendo um papão. Um atentão. Esperando o Nunes chegar. Pra gente alugar um carro. E ir junto pela Americana. Na volta eu voltei com as meninas do Rainbow Meeple. Foi sensacional. Dividimos direção. Enfim. Foi só sucesso. Mas o que eu quero. Deixar registrado do Ludopatas. É essa congregação. Da galera que cria conteúdo. Que tá junta ali. Pra mostrar o hobby pra galera. Não só que cria conteúdo. Mas as editoras. Que às vezes fazem muito mais. Por amor do que por grana. Dos designers. Que tão ali criando o jogo. Um atrás do outro. E às vezes o royalty é baixo, cara. Porque tem que ter uma outra profissão. Pra pagar as contas. Porque de designer não paga. Enfim. Só sucesso. Ludopatas todo ano. Vão pra cima. Não pretendo deixar de ir. Porque é uma puta experiência profissional. E de entretenimento. Junto com os nossos amigos. Bem galera. A gente vai terminando esse ano do Aftermath. Que foi um ano. Como a gente já falou lá. Da retomada de tudo. De reentender. De entender novamente. Tudo que a gente pode fazer. Com relação ao jogo de tabuleiro. E agora. Eu gostaria muito de pensar. De falar. O que eu gostaria de ver em 2023. Eu gostaria. De no mínimo. Que os criadores de conteúdo. Que se dedicam mesmo. Que tão ali fazendo as coisas. Relacionadas ao hobby. Conseguissem ir. Pros eventos. Não só o Universal Offline. Mas qualquer outro evento de indústria. Sem precisar gastar dinheiro. Eu queria muito que o Aftermath. Fechasse parcerias comerciais. Para que a gente chegasse. E fosse com diversão offline. E não precisasse tirar um dinheiro do meu bolso. Mas entregar resultado. Porque tem muita gente. Que quer receber apoio. Para ir para os lugares. Mas não quer pagar. Não quer entregar. Não quer entregar o conteúdo. Não quer entregar ali. O que a editora. Ou que o patrocinador. Colocou no teu bolso. Então eu espero muito. Que o Aftermath. Esse ano. Consiga isso. Consiga fechar parcerias. Com as editoras. Não só em permuta de jogo. Mas na entrega de conteúdo. De divulgação. Nos eventos. Ou em qualquer outra coisa. Que a gente possa pensar juntos aí. Beleza? Então. Percebendo positivo. Para 2023. Para que seja muito melhor do que 2022. Diversão offline. Bombando. Só sucesso. Gostaria muito. De ter uma rave. Diversão offline. No sábado da noite. Para a galera dançar. Tomar uma paradinha. Descontrair. Mas enfim. Só vamos. Que 2023. Seja um sucesso total. Para todos nós. Então rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal. Se inscreva. Dá aquele joinha. Para ajudar na divulgação. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Beijão. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais.